Pronto. Hoje houve mais uma operação, tentativa de descobrir quem é que financia, como é que eles estão captando recursos para as manifestações antidemocráticas. Isso tem irritado o Planalto também, porque são apoiadores do presidente, são pessoas ligadas, apontadas como possíveis financiadores desse esquema todo. Como é que o senhor vê essa operação hoje? Não, eu não acredito que o Palácio esteja incomodado com aqueles apoiadores que fazem manifestações democráticas, com todo o direito de criticar o Supremo, criticar o Parlamento, defender o governo. Isso o governo apoia e está certo de apoiar. Agora, uma coisa é apoiar uma manifestação onde a maioria das pessoas vem com o intuito exatamente de apoiar ou criticar os políticos, as instituições, isso é da democracia. Agora, alguns utilizam as manifestações para tentar criar um ambiente de ódio, de confronto, de ameaça, como nós vimos nos últimos dias, do meu ponto de vista, um auge no sábado, aquela cena absurda, lamentável, de fogos sendo mirados acima do Supremo Tribunal Federal. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é apoiador, outra coisa é vândalo. E o vândalo e aquele que ataca as instituições, ameaça os ministros do Supremo, os parlamentares, precisam de outro tipo de ação por parte do Judiciário brasileiro. E acredito que é nessa linha que o Supremo Tribunal Federal, que o Judiciário brasileiro, que as próprias decisões do governador Ibanez, mais uma vez, parabenizo o governador Ibanez pela decisão de desmobilizar aquele acampamento absurdo que tinha perto da Praça dos Três Poderes. Então, eu acho que uma coisa é o governo defender aqueles que fazem manifestações democráticas, e isso o governo está certo. Agora, certamente, o governo, de forma nenhuma, defende aqueles que ameaçam e incitam o ódio contra as instituições democráticas. Presidente, mas o próprio presidente Bolsonaro, não dessa última vez, mas ele já participou dessas manifestações que pregam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho... ele não carrega a faixa, né? É óbvio que isso... ele estar perto de manifestantes, que alguns têm faixas contra as instituições, gera um certo constrangimento, mas, certamente, o presidente nunca falou a favor daquelas faixas. Em algum momento, ele começou a ter o cuidado de não estar participando de manifestações onde essas faixas estavam expostas. Então, eu acho que o importante para a gente é que todos tenham o mesmo objetivo, nesse momento, a união do país, a união dos três poderes, bem claro, a defesa democrática da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas uma radical rejeição a esses ataques antidemocráticos ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, boa tarde. Teve aquela conversa agora com o Barroso, o presidente Davi, médicos, etc, etc. No final dessa conversa, o senhor citou que surgiu uma proposta, que o senhor não disse se ela vai passar ou não, e talvez aumentar o tempo de televisão nessa campanha. O senhor apoia essa proposta? Eu acho que é uma boa ideia. Nós vamos ter mais dificuldade, mesmo no momento de queda da curva, mesmo que a eleição adiada com a queda da curva, de aglomeração, de proximidade. Talvez ampliar não o prazo da televisão, mas o tempo de televisão durante o dia, ou aumentar mais cinco dias a televisão, talvez seja um caminho que possa ajudar. Foi uma ideia do líder do PDT, o deputado Vônia. Eu acho que pode ser uma boa ideia para colocar no debate, independente da mudança da data da eleição. Eu acho que essa é uma proposta, que tendo o apoio do Congresso e do TSE, pode ser uma boa proposta, porque vai precisar de um certo consenso para que isso possa ser implementado nessa eleição. E de onde viria o recurso? Não tem recurso, tem renúncia fiscal por parte das emissoras, não seria nenhum valor absurdo em relação à importância do eleitor poder conhecer os seus candidatos. Quem tem muito tempo de televisão, quanto menor a eleição, menor, melhor. Quem tem pouco tempo de televisão, se você prolongar ou aumentar o tempo, proporcionalmente ele vai ter mais chance de chegar no eleitor dele. Obrigado, presidente. Tudo bem, presidente Luciano Amaral do Uol. O senhor já comentou várias vezes na formação de um grupo, de um colegiado, justamente para analisar o adiamento das eleições. Mas eu gostaria de saber se já tem algum passo a mais, algum passo concreto, a partir dessa reunião com o Barroso, com o presidente Alcolumbre. Agora, acho que os líderes participaram da reunião, ouviram as opiniões de médicos e cientistas, e agora o presidente Davi vai coordenar esse trabalho junto aos partidos, no Senado, junto conosco na Câmara, para que a gente possa iniciar a discussão, pode ser pelo Senado, não vejo problema, é a Casa da Federação, para que se possa ter uma decisão nas próximas semanas. É claro que cada um tem uma opinião sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma opinião que é consenso de todos. Precisa de uma solução rápida em relação a esse tema. Certo. E o senhor elogiou o governador Ibanez pelo desmonte do acampamento, e ele fechou a esplanada dos ministérios no domingo, e fechou novamente hoje e amanhã, justamente por causa de mais ameaças. Como é que o senhor considera esse fechamento? É necessário? Eu acho que qualquer fechamento, mesmo necessário, é muito ruim. Então, o que nós precisamos é garantir, através da Polícia do Distrito Federal, que é de muita qualidade, as condições, a segurança de todos aqueles que transitam pela esplanada dos ministérios. Mas se ele tomou a decisão, ele tem informações, e está decidindo baseado em informações que ele tem, e eu não tenho em relação à decisão de hoje. A decisão de domingo pareceu sensata do meu ponto de vista. Mas de hoje e amanhã pode ter sido exagerada, então, essa medida? Não, eu estou dizendo que ele tem informações que eu não tenho, então eu não posso avaliar. Presidente, boa tarde. Ainda sobre as eleições, queria saber se tem uma data limite para a votação, para esse adiamento, para discutir isso e votar aqui no Congresso. Seria dia 30 de junho? Como é que ficaria isso? Eu acho que o presidente Davi vai conseguir coordenar esse trabalho, e a aula que se comece, mais, no máximo, duas semanas, a votação. Como é um sistema remoto, é um sistema mais rápido. se tiver acordo de todos os partidos. A gente sabe que tem muitos prefeitos que consideram que a data deveria ser a data do dia de outubro. Alguns defendem a prorrogação, mas a prorrogação é impossível do ponto de vista constitucional no Brasil. A Constituição brasileira não tem previsão para a prorrogação de mandato. Se nós não conseguimos realizar a eleição esse ano, nós teremos que respeitar da lei orgânica de cada município, avaliar em cada lei orgânica quem é o indicado, no caso do Rio de Janeiro, é o presidente do TCM. Ele assumiria a cidade do Rio a partir de 1º de janeiro se as eleições não fossem realizadas, porque não passa pela minha cabeça votar nenhuma PEC de prorrogação. Então, alguns defendem a data de outubro, que acreditam que a situação não vai estar muito diferente de novembro ou dezembro, então que é melhor, com os protocolos necessários, realizar a eleição. Os médicos consideram que não, que é melhor novembro ou dezembro. Eu convijo com a ideia dos médicos, mas aqui você vai precisar de 3 quintos de voto no Senado e depois na Câmara para autorizar o adiamento da data da eleição para o mês de novembro, para o início do mês de dezembro. Mas não ficou decidindo uma data para se votar PEC nas duas casas? O que o TSE considera relevante para que ele possa organizar melhor as eleições é que elas fiquem entre o dia 15 de novembro e 20 de dezembro, o segundo turno, né? Que tem propostas 15 de novembro, 6 de dezembro, o segundo turno, e tem propostas primeiro turno, 6 de dezembro e 20 de dezembro. Eu, mais uma vez, convijo com a ideia daqueles que preferem 15 e 6. Mas essa é uma decisão que cabe ao plenário do Senado e depois da Câmara dos Deputados. Perfeito. E votação aqui hoje? Como é que está a pauta? As MPs vão ser votadas? A medida provisória é 932, a 927. E se tiver acordo, o projeto do futebol, que já está pronto desde a semana passada. E, assim que os relatórios das outras medidas provisórias, tem a 925, pode votar amanhã, que ela é simples. E tem alguns projetos de lei que têm urgência. Vamos ver se os relatores já apresentaram o relatório hoje para que, 24 horas depois, amanhã, a gente possa colocar as outras matérias com urgência na pauta da Câmara. Obrigada. Presidente, boa tarde. O senhor falou hoje de permitir que os chineses participem do leilão do 5G. A Câmara tem algum poder de decisão sobre isso? Pode aprovar algum projeto para tornar a concorrência maior? Ou seria mais uma coisa? Acho que é uma decisão da agência, nem do governo deveria ser. Eu espero que o Brasil tenha uma concorrência com o maior número possível de participantes para que a gente garanta qualidade e preço. nós temos um risco grande se a concorrência não for ampla do custo de implementação do 5G no Brasil e esse custo transferido para o cidadão ser um custo muito alto e um atraso na implementação de uma nova tecnologia que, certamente, vai ser implementada em outros países de forma mais célebre. Mas teria alguma coisa que o Congresso poderia... Não, eu dei minha opinião. Eu acho que nós estamos... Nós temos um governo que tem uma visão na economia liberal. E uma visão liberal ela tende a trabalhar sempre pela garantia da maior concorrência. Certamente deve ser assim que pensa a equipe econômica do governo. Tirando esse embate ideológico que eu acho que não é produtivo entre parte do governo e o embaixador chinês e a China e o Brasil que eu acho que isso atrapalha o Brasil não apenas nesse leilão mas atrapalha pode atrapalhar em outras áreas principalmente no agronegócio. O senhor falou também de refis Eu já disse que semana passada nós queremos discutir com a reforma tributária. Eu tenho dito desde o ano passado que a reforma previdenciária e a reforma administrativa são sacrifícios necessários feitos pelo servidor público e pelo trabalhador brasileiro. A reforma tributária que sem aumento da carga tributária mas alguma transferência de carga tributária entre os modelos principalmente no caso de bens e serviços e na renda esse sacrifício esse apoio nós precisamos do setor privado brasileiro porque não adianta caminhar para uma reforma administrativa sem compreender que o grande a grande alavanca do desenvolvimento de qualquer país é a competitividade das nossas empresas uma economia mais aberta que a nossa e competitividade e essa competitividade tem dois eixos fundamentais investimento em infraestrutura então lei de saneamento lei nova lei de concessões entre outras leis e um novo sistema tributário mais simples com menos insegurança jurídica lembrando que nós temos um trilhão e quinhentos bilhões de reais em litígios tributários no Supremo Tribunal Federal mostra que o nosso sistema tributário ele gera insegurança para o investidor para o empresário brasileiro fora isso também a discussão da renda será que o sistema a tributação da renda ela tributa de forma correta e justa todas as camadas da sociedade brasileira lembrando que nós tributamos mais consumo do que renda o que em tédio significa que nós tributamos menos a cúpula a elite da sociedade do que proporcionalmente nós tributamos a base da sociedade brasileira por isso que eu acredito que é importante avançar nessas matérias Obrigado Presidente com relação a ampliação do benefício emergencial existe algum avanço na discussão com os líderes sobre de que forma isso vai ser conversado na Câmara a possibilidade desse aumento é o que o governo encaminha a sua proposta eu conversei com alguns técnicos do governo semana passada nós ainda temos algumas o outro de ontem saiu no jornal de Goiás o cadastro de pessoas que em tese não deveriam ter tido acesso ao benefício você ainda pode ter uma vamos dizer uma melhora desse cadastro um filtro desse cadastro mas o que a gente espera é que o governo encaminhe a sua proposta sabendo que na Câmara nós vamos ter toda a liberdade para avaliar o que o governo encaminhar mantendo ou mudando a proposta do governo E ainda sobre adiamento de eleições Presidente o senhor acha que serão pensadas alternativas para dois aspectos específicos porque a eleição ela é um momento de contato entre as pessoas tem a biometria tem a troca de documentos ali no momento em que o eleitor conversa com o mesário o senhor acha que podem ser pensadas alternativas com relação a isso? Isso é o TSE eu queria perguntar ao presidente Barroso essa atribuição e responsabilidade é dele eu sei que ele está preocupado e tratando exatamente da segurança e da saúde dos brasileiros na hora da votação Obrigado Presidente sobre a tributária existe alguma possibilidade da discussão ser retomada de forma remota da reforma tributária ou tem que voltar o Congresso? É isso que nós estamos defendendo e pedindo e propondo ao presidente Davi que ele convide o presidente o relator o primeiro vice-presidente deputado Edu Rocha e o autor da PEC para que o mais rápido possível a gente possa retomar o debate da PEC da PEC do Senado e da Câmara que estão em tramitação na comissão mista e que pode sim trabalhar de forma remota Alguma previsão de data? Nenhuma? Para mim o mais rápido possível mas como presidente do Congresso o senador Davi cabe a ele coordenar essa conversa e anunciar a data junto com o presidente e o primeiro vice-presidente e o relator da comissão mista Presidente tinha falado de adiamento de eleição eu me lembrei do projeto das fake news essa discussão perdeu força aqui? Não nós estamos discutindo nós estamos terminando o debate com deputados e deputadas estamos fechando um texto e vamos encaminhar um texto para o Senado Federal que começou a votação que nós entendemos que esse é um tema que tem que ter uma grande maioria nas duas casas nós estamos fazendo um debate ainda sem a participação da imprensa para chegar a um texto que seja um texto de convergência na Câmara para mostrar ao Senado o que tem convergência na Câmara de Deputados então ainda temos que ouvir muitos líderes estamos ouvindo a sociedade pessoas da área do A da área da área de tecnologia para que a gente possa chegar a um texto que de fato construa um projeto que vá ao encontro daquilo que nós esperamos em relação ao direito à liberdade de expressão à liberdade de imprensa e ao enfrentamento e à punição das fake news no Brasil tá bom? Obrigado 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 Aqui na Câmara dos Deputados 513 vozes que você elegeu mostra e km em 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 Tchau, tchau.